MÚSICA 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 Para nós e um orgulho Nostalhoso na Pabia Porque mesmo antes De relatório Fazido para todas as informações Que nós recolhemos no terreno Durante 31 dias Essa operação ocorre Direito E o resultado que nós temos é positivo Tem manga de indicadores que nós podemos apontar Felizmente Houve nenhum Incidente Felizmente houve nenhum problema de alguém Que está doente e rebantado para a terra E felizmente Não teve uma logística para funcionar De acordo com todas as possibilidades Mas eu consegui Mantenir Esse trabalho durante 31 dias E uma outra parte também de Comã Resultante de presença De nossos camaradas na mar E houve 33 Apreensões de pirogas Tantos estrangeiros Que Apreendido Pabia de ser inflação Diferente de inflação Que a inflação Que estava Na fazer Na Noiago O nome de Fala Comã É Trabalho organizado A partir do dia 30 Do mês de dezembro Na sequência de cumprir Fala com essa missão de governo Mas emissão de cada um Só de nós De fim de não pátria De fim de cada centímetro De fim de não recursos E afinal De fim de não economia Mas de fato Leva 30 dias na mar Na fiscalização Num momento tão complicado E capa qualquer um Portanto No valentes Camaradas Que esteve na missão No cansa Fala obrigado O governo Não recebe notícia Com muito agrado E como Depois de Primeira experiência Que fazia Na 2021 Primeiro fecho Que fazia Se depois E tem a seguir 2023 E esse ano 2024 Tem terceiro fecho Balanço Que provisoriamente Não está a fazer E como É sano E que não tem Nenhum incidente Para falar com Manor recursos Oriéticos Portanto E que é que O Ministério De Pesca Tem a missão Para gire E a missão De governo Mas quem que confiar O Ministério De Pesca Mas o Capul Faz uma boa gestão Se de facto Gata Nenhum recursos E que recursos Querem explorar Só a Oss Daí que Cientificamente Para não Entidade Que hoje Inipo Com nossos parceiros Internacionais Estudos que faziam Concluíram com Nó recursos Semana na parte Mas se nós Forçamos o caso Nó faz Nenhum recursos De um período Onde é que não tem Portanto Gestação De que recursos Não tem E está permitindo Guarda Nó recursos Para tempo Quando é bem Mas também Nó polibinde Parte Sustentando a economia Para sustentar Nó finanças Públicas E com êxito Para falar com o mar Segundo Repouso biológico Depois do plano Gestão elaborado Esse ano Não concluí com o mar E tem um acréscimo Na nossa biomassa Quer dizer Que o mar Não podia Licenciar mais barcos Para não ter Mais recursos Mas mesmo assim Encarregando confiança De não fazer Grandes esforços No mar Não continuando Paulatinamente Na subir Mas permitindo também Para o recurso Subir E ainda Para um nível Muito mais alto Permitindo Para não fazer Permuta Para quem Que mexe Na base De que Espaço conjunto Terá acesso A não recursos Por quem Que preenche Que requisitos E por ter acesso A não recursos E assim também Não finanças A vontade Com a participação Do Ministério Público